Você é filha da ****, mano. O que que foi? É só ****. O suco é bom, suco delicioso, se comprar não vai se arrepender. Aí, molecote, e aí? Bom, hein? Gostoso, hein? É bom? É bom. Toma tudo então, é bom mesmo, é bom? Gostoso, mano. É bom mesmo. É bem bom mesmo. É bom demais. Então, gente, ó, vocês que fazem academia, esporte, experimentem, hein? O negócio é bom. É isso aí, manda pau. Você é filha da ****, mano. O que que foi? É só ****. É o quê? Não bota nem açúcar, nem nada. O bagulho é ruim? Horrível. Você acha que eu não vendo? Vendi nada. Você já experimentou o seu suco? Eu tomo antes sempre. Você já experimentou? Já, já tomei já. Então você não tem parada pra coisa boa. Experimenta seu suco. Eu tomei de manhã. Não, eu tomei de manhã. É ruim pra caralho. É ruim pra caralho. Desculpa. Ai, filhos da ****.